Música 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 Bem-vindo à Arena do Bairro Música Prontos Música Música Vamos ganhar agora Música Música Vai depender do tiro Pura! Não se preocupe do escuro Música Pura! Música 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 Associação da Torre Arborda! Beleza! Enfimido! Light, é o seu time que destruiu a torre! Arborda! Ele deve ser que não dê, só tem dois? Ó, atrás da gente! Isso aí é erro do servidor! Vai, vai, continua! Para não! Um inimigo foi derrotado! A torre foi destruída! O ladrão! Um inimigo foi derrotado! Ah, tomei! Mas só matou também porque eu... Ai, tomei! Só matou também porque eu tava sem mana! Por isso que vocês mataram! Não! Quer voltar pra base não? Sem você não! Eu já ia matando! Já tá sentindo muito! Não! Não! Eu tava sem mana nenhuma pra atacar! Não! Mas aí você fala que só matou! Só lá porque eu tava sem mana mesmo! Só lá porque eu tava sem mana mesmo! Agora tem três aqui! Só na próxima não deixa você sozinho! Não! 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 Você tem derrotado um inimigo! Eu estou derrotado! Doubleto! Um inimigo foi derrotado! O inimigo foi derrotado! Um alívio foi derrotado. Um inimigo foi derrotado. Um inimigo foi derrotado. Um golpe de defesa! Um último tiro! Um golpe de defesa! Um golpe de defesa! Um golpe de defesa! Agora a gente tá sem pedra, melhor não, tu vai morrer, tu vai morrer cara, a gente vai morrer, não dava, a gente ia morrer Moleque, o maluco que tava aqui foi engolido Não se preocupe do tempo, um alí que foi derrotado O time já tá se achando Bora, já vamos cortar o caminho aqui já É o último 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 No próprio É o último O call de vento ganhou. O sky se desligou. Double kill! Primeira kill e um minuto morto. Bom, eu ainda estou vivo. Dibola que morro. Que isso cara. Esse que éramos amigos. Um inimigo foi derrotado! Um inimigo foi derrotado! Um inimigo foi derrotado! Um inimigo foi derrotado! O inimigo foi derrotado! Objeto de ataque! O inimigo foi derrotado! O inimigo foi derrotado! Isso é super Hiluxo! O inimigo foi derrotado! Entendeu? Depois de em Spin, você não se derrotado! Seu inimigo foi derrotado! E eu que matei o Valhalla ainda. Famoso rouba kill. Eu tenho que expulsar desse grupo rouba kill. Tá muito familiarizado. Entre a gente. Certo? Est Evelyn e toda a chuva. Eu estou mortando. Eu não estou morto. Eu não estou morto. Você já viu-me morrer. Com você que você morra ou não. Não era igual mesmo. Deve ser em casa e até ver. Sua torre foi destruída! Um alívio foi derrotado. Eu sou o Kylen e o Deterior. O Kylen e o Deterior foi destruída. Vou parar de montar. Caramba, ele foi explodiu. Agora vai deixar o top cair e o bottom cair. O Kondawa foi destruída. Nossa, que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo! Moleque, que lindo! Moleque, que lindo! Você tinha que ver, Daniel. Não deu pra ver que eu estou aqui brigando com o Kylen. Mas eu gravei, eu gravei. Tu vai ver. Moleque, eu matei o... Aquele bichinho fedorento ia meter no pé. Eu usei uma... Eu usei minha ult nele, moleque. Pegou muito lindo. Isso é isso! O Kylen e o Kylen! Ih, chegou todo mundo aqui. Tô indo pra aí. O Kylen é certo. Vai pegar um barro com o ladãozinho. 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 Taffer vou pegar um barro com o chão. Pro Bib Search. Dom slip e pegar um barro com o ladãozinho. A sua antena não vai抵ir. e ele vai cantar no W2 que delícia Pode levar, porque o cara tava aqui. Meu suporte tá só aqui, ó. Ha, garotos. Pela primeira vez eu fiquei sem nada. Vem, Natália. Um alívio foi derrotado o amigo do Jardim. Seu time tem destruído uma torre. Seu time tem destruído uma torre. Se você derrotado o Jardim. 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 Só bater. Acabou. Lindo. Que delícia de partida. ... ... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho